Bom dia gurizada, tudo beleza? Hoje é 17 de dezembro de 2016, sabadão 9 horas da manhã em ponto, 9 e 1 Hoje é dia de fazer vídeo, certo? Todo dia é dia de fazer vídeo Vamos fazer mais um episódio aí da série falando sobre ômega, certo? Esse vídeo vai ser especialmente aí para alguns amigos do YouTube, do Facebook Que mandaram mensagem nos últimos 10 dias aí Pedindo a minha opinião quanto a um assunto um pouco até polêmico E não custa nada dar opinião, né pessoal? Então vamos lá, do que se trata? O pessoal tem me perguntado muito o que eu acho quanto a transformar um ômega GLS em um ômega CD Ou até mesmo um ômega GL em um ômega CD Vamos lá, obviamente todo mundo sabe que existem diferenças entre o ômega GLS e o CD, certo? O ômega CD ele saiu único e exclusivamente nas versões 3.0 e 4.1 E mesmo assim com algumas diferenças Como, por exemplo, lanterna traseira, certo? O spoiler atrás Acabamento em jacarandá Ou seja, no 3.0 a gente tem lanterna vermelha Que é a lanterna tricolor No 4.1 CD A gente tem a lanterna fumê Etc, etc, etc Eu não vou falar sobre as diferenças entre os ômegas Talvez isso pode ficar para um outro vídeo aí Para a gente conversar melhor Mas eu vou dar a minha opinião sobre Transformar alguns modelos em CD Tem muita gente que pega e gosta De transformar o carro Deixar o carro do seu jeito Com a sua cara Eu não tenho nada contra isso Eu acho que O dono do carro tem que ser feliz com o seu carro E se para isso ele quer fazer mudanças Legal Vou fazer uma pausa Que aqui do meu lado esquerdo está passando um Mustang agora Olha aí Mustang verde Placa de Porto Alegre Enfim, voltando ao assunto Eu acho que o carro tem que satisfazer o dono O carro tem que ter a cara do dono Tem algumas coisas que as pessoas gostam de mudar Independente do modelo Elas gostam de melhorar Eu sou de acordo a isso Cada um tem o seu gosto Eu acho que tem que deixar o carro como a pessoa quer Independente da opinião alheia Independente de qualquer coisa O carro é seu Você faz o que você quiser Tem gente que compra um ômega Vai lá e atola no chão Eu particularmente não gosto Mas isso é um gosto meu Se está fazendo o proprietário feliz É o que vale Nem por isso eu vou sair criticando ele por aí Dizendo Ah, tu viu que o fulano comprou um ômega E atolou no chão Não Eu acho que é dele Para mim Não serve Não quer dizer que esteja errado Falando especificamente sobre a transformação de um ômega GLS Independente da motorização em um ômega CD Tem muita gente que gosta É apaixonado pelo painel digital do ômega CD Porém não encontrou aquele ômega Não encontrou o ômega do jeito que queria Uns seis cilindros do jeito que queria Com painel digital Ou até mesmo por uma questão de custo Comprou um ômega 2.0 ou um 2.2 Mas gostaria de ter um painel digital Eu não faria esse tipo de mudança Mas é possível Muita gente aí tem painel digital Em ômega 4 cilindros Eu acho legal É uma questão de gosto Eu acho legal Eu estou dizendo que eu não faria no meu carro Existem tutoriais na internet Existem tutoriais inclusive no fórum do ômega CLUB Material do ômega CLUB Que você pode baixar Ensinando a fazer a instalação do painel digital Na versão 2.0 e 2.2 Explicando quais são os sensores Que devem ser comprados Para apagar as luzes do painel Como pressão do óleo por exemplo Etc O meu amigo peixe O Alexandre Niemeyer O assador oficial do ômega CLUB RS Ele tinha um ômega 2.0 Ou ele tinha painel digital Ele adaptou Ele fez tudo mais Ele ficou anos e anos com o carro E tinha painel digital O Ricardo Koenig Tem uma Suprema 2.2 Ele adaptou painel digital nela Enfim É uma questão de gosto Certo pessoal? E eu acho que as pessoas Tem que correr atrás dos seus Deixar o carro com a sua personalidade Eu já falei isso em outros vídeos Mas nunca é demais falar Certo? Tem muita gente que gosta De ter o acabamento de jacarandá Que coloca no 3.0 No 2.0 No 2.2 Coloca no próprio 4.1 GLS É uma transformação Que é talvez a mais comum Que se tenha É pegar um 4.1 GLS E adaptar ele Colocar painel digital Trocar as lanternas As lanternas tricolores Pelas lanternas fumesas Eu acho legal Eu mesmo O meu Vectra Ele era um Vectra GLS Eu transformei ele Num Vectra CD As duas únicas coisas Que ele não tinha Num Vectra CD Era a regulagem De altura do farol E o freio ABS De resto O meu Vectra GLS Era um Vectra CD Computador de bordo Farolete Acabamento de jacarandá As luzes Nos puxadores Aqui atrás As luzes Aqui no quebra sol Ele era um Vectra CD Praticamente Não descaracterizei O carro Mas deixei ele Como eu queria Certo? Então tem muita gente Que gosta Por exemplo De pegar um Omega 2.0 Aquele mais básico Que não tem farolete Que não tem spoiler Lateral Que não Que tem lanterna Tricolor Que não tem computador De bordo E gosta de aos poucos Ir transformando ele Eu acho legal Isso Bato palma Eu acho que tem que fazer Aquilo que A pessoa gosta Agora Se eu Rafael Pegasse um Omega 2.0 Como aquele Que o Anderson Mayer Tinha Aquele branco Que já foi feito Um vídeo dele Aquele carro Ele era um GLS Na essência Ele Tinha os para-choques Pretos Não era para-choque Na cor do carro Primeira coisa Que se faz Quando Algumas pessoas Compram os carros Com os para-choques Pretos É pintar ele Na cor do carro Naquele caso Eu não faria Porque o carro Tem um nível De originalidade Muito alto E um Omega GLS Independente Se ele for Um Um 4 cilindros Ou até mesmo Um 4.1 GLS Na forma natural Dele Está cada vez Mais raro Cada vez Mais difícil Certo Mas vamos lá Digamos que eu tenha Um Omega 2.2 Ele tem Teto solar Ele tem Farolete Ele veio Mas ele não tem Spoiler E ele não tem Computador de bordo Eu quero botar Bote Fica legal Fica show de bola Quer colocar Acabamento Em Jacarandá Tem que colocar Eu acho que Volto a dizer A gente tem Que fazer As coisas Para nos agradar Não pensando Na opinião Dos outros Não pode Se pensar Bah mas Vão falar Que o meu carro Não é mais original Não Não existe Essa conversa Tu tem que ter A tua opinião E o teu gosto E o carro Tem que representar A tua personalidade Certo O que pode Acontecer É de muitas Pessoas Não concordarem Com a tua opinião Eu acho Isso muito válido Ninguém tem A obrigação De concordar Com a opinião Do outro Certo Tem gente Que não gosta Das calhas De chuvas Aqui que eu tenho No Vectra Muita gente Se vocês forem Ver os vídeos Do Vectra Que eu postei Até hoje Muita gente Pega e diz Assim Cara Teu carro É demais Tira essas calhas De chuva Ou outros Chegam lá E dizem Assim O que estraga Teu carro São as calhas De chuva Eu gosto Entende É um gosto Meu Eu não estou Fazendo algo Para satisfazer Os outros Talvez um dia Eu enjoe E eu vou tirar Pode ser Não sei Certo Mas eu tenho O que fazer Para me agradar Eu não tenho O que fazer Para agradar Os outros Por exemplo Tem um amigo Um grande amigo Que ele quer Fazer uma melhoria No carro dele Ele quer colocar Painel digital No ômega dele Ele perguntou Para mim O que eu acho Cara Se o teu carro Fosse meu Como ele é muito original Eu não colocaria Mas Se tu for colocar Tenta encontrar Um painel Onde que Ele se aproxime Pelo menos Da quilometragem Ou até mesmo Tu leve ele Numa empresa Que trabalha Com velocímetros Que possa alterar O odômetro Para deixar A quilometragem Equiparada Ao teu carro Para não perder O histórico Ou seja Vais ter um painel Digital no teu carro Mas mantenha A mesma quilometragem Se um dia Tu quiser voltar Para o painel Analógico Volta Atualiza A quilometragem Dele também Eu acho Que é para não Perder A essência Do carro O histórico Do carro Afinal de contas Ele rodou Aí Praticamente Dezoito anos Com o painel Analógico Então Não fica legal Perder Essa referência Encontrar Encontrar um profissional Capacitado Suficiente Para fazer O recorte No teto solar Certo Eu sei que é difícil É difícil É difícil Tem gente Que compra o teto Inteiro Para cortar Para cortar Nas colunas Eu não concordo Eu já vi Gente fazendo isso Já vi Carros Rodando Dessa forma Eu não sou A favor De cortar O teto Eu sou a favor De cortar A chapa O amigo Diego Paiva Tem um canal No youtube Procurem aí Diego Paiva Ele colocou Teto solar No ômega 98 dele Quem olha O carro Não diz Que aquele teto Já não nasceu Com o carro Ele fez todo Um trabalho Um trabalho Primoroso E além De fazer No ômega Dele Ele fez também No monza Dele Teto solar Então Por que que ele teve Primeiro lugar Vontade de colocar Para agradar ele Ele queria um teto solar No carro Segundo lugar Coragem Terceiro lugar Ele fez um trabalho Sensacional Ele mesmo De desmontagem Limpeza Ajustes Nas peças Do teto solar Encontrou um profissional Capacitado De fazer o recorte Estilo original Na chapa dele Joia Ele foi lá E colocou O teto solar No carro dele E não colocou Só num Colocou em dois Ou seja Eu sou extremamente A favor dessas mudanças Eu sou Eu acho que a gente Tem que mudar Eu acho que a gente Tem que transformar Se é para nos agradar Certo? Lanternas Trocar as lanternas Tricolores Pelas Fumé É bonito? Claro que é bonito Eu acho muito bonito Mas eu também Acho bonito Quando eu vejo Um ômega original Na sua essência Olha um Por exemplo Um 2.0 Que tem os para-choques Pretos Que tem os As capas Os retrovisores Ainda pretos Ele não tem farolete Ele tem as lanternas Tricolores É um carro lindo É um carro Muito original Aí o cara chega E me diz assim Vou colocar farolete Rafael Ele diz O que tu acha? Cara Eu acho uma judiaria Mexer na originalidade Do teu carro Teu carro Ele é 100% original Não mexe nele Mas se é para te agradar Vai lá e faz Certo? Colocar farolete No carro É a coisa mais normal Que se tem Eu mesmo coloquei No Vectran GLS que eu tinha As lanternas É a mesma coisa E os spoilers E os acabamentos Em jacarandá Mesma coisa É para te agradar Ok Uma Ah O cara quase se perdeu Na curva aqui agora Um Celta Meu Deus Desculpe pessoal Ele derrapou na curva Aqui na BR-448 E havia um acidente ao vivo Ah Desculpem Eu até me perdi Porque o baixo Chegou a me dar um ruim aqui Porque Ele bateu na mureta De leve E ficou dançando Com o Celta Mas Ainda bem que não aconteceu nada Ah Fiquei até ruim agora Vocês me desculpem Ah Computador de bordo Acho bacana Acho que é um É um plus no carro Tem que se ter Eu acho que é bacana A não ser Como eu disse Esse carro é muito original Né É bacana ter Tanto na versão GL Quanto na versão GLS Que não venha Com computador de bordo Né Que é GM Nos anos 90 Principalmente com o ômega Ela fez muita putaria Digamos assim Ah O que que eu quero dizer com isso Por exemplo Tinha ômega 2.2 Que ele vinha com teto solar Farolete Spoiler E chegou a vir com freio ABS Certo E em alguns casos Não tinha computador de bordo E aí Vai entender Né Ele vinha bem completo Sem computador de bordo Isso aconteceu A GM tinha muitas combinações Tanto é que se vocês forem ver Hoje Independente da Da versão do ômega Eu acredito que a grande maioria Dos ômegas Tenham teto solar Não sei se Na época Era uma questão de novidade Ou por ele ser um carro de luxo Muito luxo Digamos assim As pessoas não optavam De repente A combinação de pacotes Complementares Eu acho que muita gente Ficava deslumbrada E pedia pra colocar teto solar Certo Então Eu acho que isso Influenciou muito Hoje É mais fácil Ver ômega Com teto solar Do que sem Teto solar Inclusive Tem gente Que tem preconceito De comprar ômega Porque não tem teto solar Eu acho isso A maior bobagem Mas É uma questão de opinião Né Cada um tem a sua Tem gente Que deixa de comprar Um belo carro Um belo Um belo exemplar De ômega Porque falta um teto solar Talvez não tenha Painel digital Enfim E isso no futuro Faz com que a pessoa Faça essas adaptações Mas é uma questão de gosto Se hoje Eu fosse comprar um ômega E Eu não tivesse Outros ômegas Ou Se fosse a primeira vez Com ômega Talvez eu ia zelar Pelos acessórios Que eu acho Bacana Mas hoje São 12 anos Aí com ômega Eu tenho uma visão Onde que O que importa É o estado de conservação Obviamente Vocês sabem Que essa série Falando sobre ômega Ela não quer dizer Que é só Exclusivamente As informações Não quer dizer Que essas informações Valham somente Para ômega Vale para qualquer carro antigo Aí ó Aqui do lado Vai passar uma Cayenne Agora E é uma GTS Branca Com as rodas pretas E com os discos As pinças pintadas De vermelho Tá aí Uma transformação A não ser Que as GTS Venham com rodas pretas E pinças vermelhas Eu não sei Eu desconheço Não entendo de Cayenne Enfim Voltando sobre o assunto Da transformação Eu nunca vi Por exemplo Um GL Com teto solar Existe Talvez possa existir Alguém adaptou Existia como opcional Na época O teto solar Sim Mas será que Para a versão GL Tinha Não sei Talvez exista Algum perdido Que houve Colocou um teto solar Eu particularmente Nunca vi Desconheço Enfim pessoal Eu acho que Todas as transformações São válidas Desde que Satisfaça O gosto Do dono E o dono Não faça Não faça A transformação Para agradar Os outros Ou pior Deixe de fazer A transformação Para agradar Os outros Eu acho que Isso não pode existir Vamos pegar Alguns exemplos Que eu Já vi Acontecendo Por aí Tem gente Que diz assim Bota as rodas PowerTech No teu carro Que vai ficar Mais bonito Eu acho Que não funciona assim Eu acho Que é uma questão De gosto Eu acho Que tem gente Que gosta De determinados Modelos De roda Para ômega E outras pessoas Gostam de outros Certo Eu acho Que isso É o que vale Eu não posso dizer Que a roda PowerTech É a roda Mais bonita Para ômega Na minha opinião Sim Mas se eu tenho Um ômega 3.0 Com as rodas BBS Tem que ser As rodas BBS Na minha opinião Tem que ser Um amigo Do clube Do Vectra RS Aqui do meu lado Minha buzina É meio broxa Que coisa mais feia Não troquei até hoje Olha só Que coisa feia Enfim Eu particularmente Acho que Cada ômega Tem a sua roda Bonita No seu modelo Desde a calota Do GL Até as rodas Do ômega 98 Que tem muita gente Que não gosta As rodas Estrelas Ela dá um ar De que foi Uma despedida Do carro Assim como As calotas Dão um ar De que o ômega Era um carro básico Assim como O 3.0 Com as rodas BBS Ele dá um ar De carro europeu Assim como O 4.1 Com as PowerTech Obviamente Teve 2.2 Com o PowerTech Também Quando o ômega Estava no fim De carreira Faltando Praticamente Um ano Para sair As rodas PowerTech Dão um ar De esportividade Para o ômega Eu acho Elas muito bonitas Mas se eu tivesse Por exemplo Um 3.0 Eu ia ter as rodas BBS E se alguém Chegasse E dissesse Para mim Troca essas rodas Coloca umas PowerTech Eu ia dizer Não Eu gosto Delas Assim O Daniel Daniel Machado Por exemplo Ele tinha PowerTech No ômega 2.2 Dele E ele trocou Pelas Mexerica Teve gente Que crucificou Ele É o gosto Dele Ele queria A originalidade Do carro Dele Joia É assim Que tem que ser Não importa O que os outros Vão dizer Ah mas a roda É feia Não importa O que importa É Satisfação Do dono Com o seu carro Certo Ah o painel Em itálico Do ômega 98 Não é bonito É simples Cara É bonito sim Depende da visão Depende da opinião Eu acho que A gente tem Muitos Gostos E sabores As vezes A gente se preocupa Demais Com a opinião No carro Dos outros Do que com O nosso próprio carro Isso não é sadio Eu volto a dizer Eu posso não concordar Com alguma coisa Eu só não posso Transformar aquilo Em uma verdade Absoluta Eu não posso Sair dizendo Pros outros Que o fulano Que tem o carro Atolado no chão Está errado Não Eu posso dizer Sim que eu Não estou de acordo Pra mim Não combina Pra mim Pra mim Não serve Isso eu posso dizer Agora se ele está Errado ou não Não tem como eu Transformar isso Numa verdade E muita gente Faz isso Principalmente Relacionado a Questão de gosto Quanto a carro Principalmente Alterações em carros Certo? Bom Voltando ao assunto Transformar o carro Transformar o ômega GLS Em um CD Então Qual a minha opinião Tem que fazer Se é pra te satisfazer Tem que fazer Quer trocar as rodas Mexerica por Powertec Vai te fazer feliz Troca Quer botar um painel digital No lugar do painel analógico Num 2.0 Vai te fazer feliz Troca Quer rebaixar teu carro Rebaixa Faz Aquilo que te satisfaz Independente de qualquer coisa Mas não esqueça Se vier pedir a minha opinião Eu vou te dizer Olha Eu não faria É justo Eu penso assim Se eu estou certo ou não Não sei Mas eu penso assim Eu acho que Tem que ser feito Concordo com qualquer alteração Desde que satisfaça o dono Certo Então é isso pessoal Pra aqueles que tem Ômega GLS Independente da versão Se é 4 Ou 6 cilindros 4.1 por exemplo Quer colocar um painel digital Coloca Quer colocar o teto solar Coloca Inclusive se precisar Da minha ajuda Conte comigo Vou ajudar A botar o painel digital Vou ajudar A trocar as rodas Vou ajudar A comprar os sensores Que faltam Pra não deixar o painel Com as luzes ligadas Certo pessoal Espero que esse vídeo Tenha servido De alguma coisa E também Se não serviu Vocês me desculpem Mas é a minha opinião Certo E Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Da série Falando sobre Ômega Dessa vez Transformando Um Ômega GLS Ou GL Em um Ômega CD Grande abraço E fiquem com Deus Tchau